O campeonato paulista teve início neste fim de semana com rodada completa. São Paulo, Corinthians e Santos começaram bem e venceram seus jogos. Já o Palmeiras voltou a decepcionar a torcida. No sábado, Palmeiras recebeu o Botafogo de Ribeirão Preto no Pacaembu e não saiu do 0 a 0. Também no sábado, o Santos goleou o estreante Linense em Lins, no interior paulista. Michael Leite abriu o placar. Zé Eduardo fez o segundo do Peixe. Carrisson, de pênalti, fez o terceiro. Michael Leite fez mais um, o quarto do Santos. Fausto descontou, fazendo o único gol do Linense na partida. Final, Santos 4, Linense 1. Ontem, em Mojimirim, o São Paulo derrotou o time da casa. Rogério Senne, de pênalti, fez o primeiro do São Paulo. Marcelinho Paraíba fez o segundo. São Paulo 2, Mojimirim 0. No Pacaembu, o Corinthians encarou a portuguesa. Logo aos 11 do primeiro tempo, numa troca de passes, Bruno César ajeitou. E Paulinho fez a festa da torcida alvinegra. Corinthians 1 a 0. Oito minutos depois, escanteio para o timão. Roberto Carlos, com categoria, surpreendeu o goleiro Everton e marcou um gol olímpico. Fim de jogo, Corinthians 2, portuguesa 0. A segunda rodada do Paulistão terá início na quarta-feira. Olha, e uma última notícia aqui sobre a chuva. A chuva em Santa Catarina já atinge mais de 32 mil pessoas. Uma notícia agora de última hora. Eu quero agradecer a presença de vocês. Infelizmente, o nosso tempo mais do que estourou. E o nosso boa noite especial de hoje vai para as pessoas que pararam no tempo diante da tragédia das chuvas no Rio de Janeiro. Pararam no tempo porque não querem saber se é dia ou noite. Querem apenas ajudar. Ajudar aqueles que, nesse momento, só podem contar mesmo com a solidariedade dos outros. Uma boa noite a todos. E só quem tem que sabe o que é. Porque negro não vai, que besteira. Só quem tem que sabe. Nossa, estou feliz da vida. Música